Deixa eu ver o que vai acontecer Cheguei! Esse, da pipa Cheguei! Cocoricó Quebra a cabeça do Cocoricó Cocoricó, você pegou, hein, garota? Esse aqui, ó Ai, não Essas são minhas peças Essas aqui eu só dou sob uma condição Você quer essa aqui? Peraí, eu dou Calma, ó, essa aqui Essa do Alípio, faz igual Faz igual Eita! O que aconteceu? Você não queria tanto essa peça Agora você jogou no chão Cocoricó Ó o Júlio Ó o Júlio, Estela Faz igual Faz igual Faz igual Isso! Ó o Júlio O Júlio do Cocoricó Júlio Júlio Patas de cavalo Dança de galinha Júlio Chacoalhando e olha O Cocoricó Começando Ó o outro olho do Júlio Júlio tem um olho Outro olho Ó o olho do Júlio No outro olho do Júlio Faz igual E jogou fora a pecinha Que coisa Não acredito Esse que é aqui Esse, ó Esse Faz igual Faz igual Isso! E aí Pessoal Você jogou fora a peça Que você tanto queria Não acredito Esse agora Faz igual Faz igual Isso! Muito bem Isso! Faltou essa! Faz igual! Faz igual Ê Terminou! Só faltou aqui Faltou duas peças, Estela Deve estar lá no quarto Essas peças do Cocoricó Cadê minha caixinha? Ó, vamos guardar? Vamos guardar aqui Na caixinha Vamos guardar Vamos guardar Vamos guardar 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 Vamos guardar Vai, guarda Eita! Aqui, Itania Ó Assim, ó Ó, ó Ó Eita! Caiu Segura 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 Ok Você tá vendo Todos os personagens Que você gosta Deixa ela se aguentando Aí As cartas do intraverbal Tá misturada Aí no meio Quem é? A minhosa Olha a minhosa Vai Julio No seu cavalo alado Pra onde você vai? Tá misturada Tá misturada Essa gente briga Com a casa Tá misturada Tá misturada Tá misturada Deixa ela se aguentar Tá misturada Tá misturada Tá misturada Eita Íh Olha como já está O chão de coisas que ela já jogou Tudo isso são coisas que a Estela Jogou no chão